Tenho esperado esse momento Tenho esperado que vieses a mim Tenho esperado que me falhes Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Eu sei bem que tens sentido Ainda que nunca me revez Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou bem que tens sofrido Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu 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 Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova 為 por que MC e foi por ti porque Ninguém te ama como eu 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 Ninguém te ama, ninguém te ama como eu